E vamos lá, vamos continuar nossa Exploration por Empres do Lyon Empres do Lyon, Empres do Lyon, madeireira, posto de lenha Eu acho que pra cá não tem como subir, é meio óbvio né, eu vou ter que dar a volta Pra poder chegar até o objetivo que eu quero, eu vou ter que subir tudo isso aqui Vamos embora então, vou dar a volta por aqui e vamos subir Ou tem como subir pela escada aqui? Não, não tem como, é um lugar fechado Ah, o Red Lyon é quente né, aparentemente E talvez isso explique porque os Templários estão há tanto tempo sobrevivendo aqui Vamos lá Esse grupo tá forte cara, agora que eu tô vendo A Cassandra e o Blackwall estão fazendo as coisas direitinho e o Solas tá stunando os caras Enfraquecendo eles, tá bom Reivindica Entalhes de lobos delixianos A área ao redor de Sarnia sempre exibiu uma mistura do velho e do novo Do élfico e do orlesiano Tenho orgulho disso, em pris do Lyon é parte dos vales e não devemos nos envergonhar da nossa história No entanto, outros não tem uma visão tão evoluída e as relíquias élficas que antes se espalham pela região foram destruídas ou roubadas As que restam são estátuas de lobos, uma ao longo da passagem de Alphonse e outra em uma ruína perto do rio Sangue de Elfo Os clãs delixianos que passam por elas geralmente honram essas estátuas, oferecendo flores, não vejo mal nisso Prefeito de Sarnia, é É, tá certo É bom que tem esses locais de adoração, né Ter pessoas passando pelos lugares é bom Assim eles não ficam abandonados Mas também atrai bandido, né Aí é foda Ainda mais locais de peregrino, né Isolado Pedra o que isso aqui? Pedra aurora, isso é novo Eu não tinha pego essas pedras não A pedra vai cantar pra gente Nobody knows Nobody knows Caraca, é muita pedra boa Rapaz, esse lugar é bom Esse lugar é bom pra farmar Eu acho que eu nem vou gastar essas pedras aqui Pera, tem o que ali atrás? Tem um vaso Ah não, é mais uma pedra aurora Eu chuto que o que congelou esse lugar rápido foi uma rift Tenho quase certeza Porra O relatório terminou ali Toma o ganchão Tem um demônio de lírio aqui Opa Sarah está envolvida Então essa pergunta vai ser ofensiva Sim, provavelmente Desculpa Você faz amigos com espíritos no Fade Então, ahm Tem algum que são mais do que apenas amigos? Se você sabe o que eu quero dizer Oh, por... Realmente? Olha, é uma coisa natural para se preocupar Para um 12 anos É uma pergunta simples Sim ou não Nada sobre o Fade ou espírito é simples Especialmente não Olha isso Caramba Agora ele está 12 Algum espírito do Fade entrou em contato sexual Nossa, olha isso, cara Está todo mundo congelado para cima O que aconteceu aqui? Isso aqui é um ritual, é uma impressão minha Não toque na minha pirâmide Ok Isso é alguma referência a algum jogo, não é? Ou algum filme, alguma referência É alguma referência a alguma coisa Algum easter egg de filme, jogo Caramba Os espíritos do mundo imateria... Será que tem espíritos namoradinhos? Que o cara vai lá e... Tipo uma arraia No espírito Deve ter isso Espírito boca de arraia O cara vai lá e bota o... Quem entendeu, entendeu Quem não entendeu, sei lá Mais red lirium Tem mais templar espalhado por aqui Oh, droga Está começando a dar aqueles... Aquelas travadinhas zoadas Elven Root Caraca, tem muita coisa aqui, mano Por que que Elven Root vem uma só? É sempre... Ah, agora veio sim Mas é foda conseguir Uai Que bugado Nossa, olha isso A missão do Varick terminando do nada A missão do Varick do nada encerrando na tela ali Diário de bolso Vou pedir Ondrine em casamento Já planejei tudo Vou levá-la para os Alpes Com vista para o vale E abriremos a garrafa de vinho que papai deixou para mim Acho que está na hora Eu sei que ela espera já faz um tempo Eu queria que fosse perfeito Mas nada nunca é perfeito Sempre vai ter guerra em algum lugar Sempre vai existir a tristeza e incerteza de onde virá nossa próxima refeição Mas temos um a outro É morrer os dois juntos aqui Morrer os dois juntos aqui, né? Carai Bom, sei lá Eu não vou dizer pelo menos morreram juntos Porque acho que nenhum dos dois queria morrer, né? Esse bug que deu agora De completar a missão do Varick De Red Lirion Deveria ter dado antes Deveria ter encerrado a... Como é que se diz? Como é que se diz? A quest Maluco, os Templar não sentem mais as pacadas nas costas Agora sentem Finalmente alguém do mesmo nível da gente, né? Depois eu vou ter que buildar Depois desse episódio aqui Eu vou perder um tempo buildando os personagens Cacete! O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Morreu A marca do assassino Explodiu ele Maluco Gigantão Um Berrimote Aqui tem o que? Uma nova missão Eu vou destruir todos esses Lirions aqui Sem o Varick Ah lá, de novo Enxergando o vermelho Sendo que a gente já completou Tá, tá bugadaça essa parte aqui do Red Lirion Recupere Lirion Que é o que eu vou fazer Olha isso Toda hora Bugadaça, parada Tem alguma coisa aqui em cima Nossa, só tem pedra aqui, cara E a quest tá bugada ali no canto E aí, jogo Olha lá Toda hora, cara Mata tudo Vai tomar o gancho Toma, voa Tomamos a colina Ou não tomamos a colina ainda É nosso, acampamento aqui Vamos ler aqui Como a Inquisição Como a Inquisição conseguiu ganhar terreno Envie o Berrimote Ah tá Aquele bicho foi enviado Eu só acho que deveria ter mais emoção Enquanto a gente explora alguns lugares, né Tipo, os caras estão claramente tentando impedir nosso avanços e a gente nem vê A gente só vê no texto Que preguiça que eles tiveram nesse jogo aqui Desconhecido Tem um cadeado aqui Olha Tem um cadeado aqui Mas esse cadeado vai dar onde? Acho que desse lado aqui tem alguma coisa Não tem Tem um rift bem ali Eita Pride Demon Fudeu Vou ficar invisível O Pride Demon é o demônio do orgulho gay Comentem aí Vou stunar geral Boom Explode Eita Que eu tomei uma talagada de raio na puça Maluco Demônio Porta Pô Ih, sabe o que? Toma gancho na boca Agora Eu to quase com o especial ativado Pra usar Cassandra Dispela Beleza Solar Ah, já era Era pro Solar Dispelar também Olha o bicho Filho da mãe Correu Maluco Quase uma consola Sai daí, careca Tô Estunado Dispela Cai no chão Tá em choque Não, peraí Maluco Deixa eu Vai tomar stun Eu vou atrás Aqui Morreu Ha Ha Agora falta Exterminar Já foi Cara Essa Rift Foi legal Eu acho que a partir de agora Galera Tem uns desafios Que a gente pode ativar Mapa de missões Sessões Ó Jogabilidade Ahn Tinha umas paradas Provações Aqui Tudo igual Inimigos sobem Ao menos Até o mesmo nível Do inquisidor Pronto Ande com cuidado Turma Tranquilo Hum Deixa eu ver Eu vou deixar Eu vou bufar Os ursos Eu vou bufar Os ursos E vou deixar Essas configurações Aqui que os inimigos Upam no mesmo nível Que a gente Tá Eu devia ter feito Isso desde o começo Mas eu não fiz Porque Eu achei Que fosse ficar Muito escroto O jogo Mas agora Que a gente Tá na metade Do game Na metade Pro final Eu realmente Acho que vale a pena Na morte Na guerra Vitória Na paz Vigilância Na morte Sacrifício Meus irmãos Irmãs Em vigilância Ao beber Do cálice Vocês são Guardiões Cinzentos Embora tenham Morrido Morreram Com sangue Unido ao meu Honro meus Sacrifícios E levarei A memória De vocês Em batalha Meline De Arlesans Eu lembro De você Leonie De Firmin Eu lembro De você Alduin Eu lembro De você Ok É Tecnicamente Os Grey Wardens Morrem Sozinhos Aqui tem uma parada Pra gente olhar Hum Vamos lá Vigia Vigia De Valesca Vigia De Valesca Marquei as áreas De interesse Nos mapas Fornecidos Queria destacar A Vigia De Valesca Um antigo Posto avançado Dos Guardiões Cinzentos Ele guarda Uma entrada Das estradas Profundas Que foi fechada Depois da Terceira Podridão Devido ao tamanho Da entrada Os guardiões Temiam que As criaturas Sombrias Encontrassem Uma passagem Apesar De seus esforços A guardiã Sênior Valesca Recomendou A construção De um forte Sobre o túnel Desmoronado Para que os guardiões Pudessem Sempre vigiá-lo E assim o fizeram Por séculos Com o desaparecimento Dos guardiões Cinzentos A Vigia De Valesca Está desguarnecida Se o fecho Sobre a entrada Está des Degradado As criaturas Sombrias Podem tê-lo Infestado Tenham cuidado Tenham cuidado Quando entrarem Nessa área Podridão É uma morte Lenta E uma que não Deseja ninguém Rapaz Uma carta de Leliana Para agentes Da inquisição Ih Os nossos Estiveram aqui Eita Está cheia de Darkspawn Necrophage Vai tomar Filho da mãe Eu consegui Dar o gancho Toma Desgraça Olha lá Que Eita Vou ficar Invisível Toma 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 Aqui vão Estar os Últimos Negócios Dos Guardiões Tome Toma 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 Maluco O cara Não morre Esse aqui Já foi Caraca Está cheio De Guardião Aqui Sai daí Solas Tem um Com porretão Aqui no Meio Estumei Derruba Deixa eu ver Uma parada Guarda Imunidade A lentidão Imune a provocar Beleza Isso é um Efeito É um Efeito Da parada Que a gente Pegou De aumentar A dificuldade Alguns inimigos Alguns inimigos Eles ficam mais Poderosos Derruba No chão E parece que o combate Fica bem mais interessante Né Eita Estumei Maluco O cara Está apanhando Muito Aê Valeu a pena Buildar Buildar Os personagens Bem Agora a gente Pode usar A dificuldade Adequada Ok Ok Vai ficar faltando Essa é a última Fortaleza Dos Grey Wardens Né Que o jogo Nos mostra Provavelmente E o Solas Respeita a Cassandra Nunca chame ela Pelo nome Diário De Guardiões Cinzentos A Diários A mais velha A que me tirou Da prisão Disse que estava Me enviando Túnel abaixo Para matar Uma criatura sombria Isso é loucura Eu deixei que me convocassem Para não ser enforcado Não vou Não vou procurar Uma criatura sombria Elas tem doença Cansei dessa coisa toda Estou livre E não vou voltar Os Guardiões Que acham outra pessoa Para fazer o trabalho deles Dou fora Assim que a noite cair Morreu Alguém Alguém Chegou primeiro Mané Você não conseguiu Dar o fora Não Olha Eu não o culpo Tipo O cara foi convocado Para ser um Grey Warden Mas ninguém falou Para ele Que ele ia morrer Ninguém falou Para ele Que ele ia ter que Fazer um ritual Que ia tirar dele A vida dele Depois de Trinta anos Olha Coisas importantes Aqui Sempre é bom Olhar esses lugares Aqui E essa era A fechadura Que a gente não conseguia Mexer lá em cima Né Maluco Vai tomar É daqui Que eles vêm É desse buraco Aqui Eu vou usar um especial Não vou usar não Tá morrendo já Meu Deus do céu Isso aumentou Muito a defesa Dos bichos Galera Ficou bem Ficou bem mais difícil Matar eles agora Valeu a pena Aumentar a dificuldade Não Puta merda O boneco Tá indo do cenário É tão GTA San Andreas Que eu fico Meio puto Ah E consertamos O problema Do Dragon Age Inquisition Ser boring Chato É só entupir De inimigo É só Entupir De inimigo Não É só Aumentar A dificuldade Morre Acabou Nossa Tem mais bicho Do outro lado É infinito Os Dark Spawn Estão entrando aqui Infinitamente Sopro Invernal Ah lá Cara Eles ficam pulando Pra cá Pronto Fura 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 Facada Não é possível Cara Não consigo Reivindicar E aí Foi Estrada Para Entrada Para as Deep Roads O selo da brecha Ainda persiste Agora que existem Rumores Que a quinta podridão Está começando em Ferelden A maioria das criaturas Terá ido Para o leste Ocasionalmente Ainda escuto Arranhões Eles tentariam Cavar o caminho Até nós Talvez sintam Nossa presença Do outro lado Recomendo Reforçarmos As barricadas Até lá Desde que nos Mantenhamos vigilantes Estaremos bem Dos escritos De Kayten Guardião Cinzento Isso aqui Foi recente Foi no Dragon Age 1 Isso aqui Esses escritos Aqui Então os Dark Spawns Realmente cavaram A passagem deles Do chão Aqui Não foi ninguém Que fez cagada Não Não é culpa De ninguém Não Vamos lá Diário dos Guardiões Eles passaram A última vez Que tivemos Algum problema Aqui Foi durante A podridão Os registros Dizem que Alguém relatou Ter escutado Arranhões Foi investigado E a tosse Voltou Mas não acharam Qualquer perigo Depois que o Arquidemônio Foi morto Ficaremos complacentes For morto Quer dizer Foi morto Ficaremos complacentes Pode ser que tenhamos Que destruir todo o bastião Para mantê-los afastados Não temos homens Suficientes para Guarnecer o posto Se eles atacarem Talvez não suportemos Eles poderiam sair Atacar a aldeia Eles fizeram a coisa certa Aguardando ordens Do comandante Dos guardiões Por agora Faria o que puder Vigia O cara fez a coisa certa Tecnicamente Se ele Derrubou todo o bastião Para impedir Os Dark Spawns Subirem Aê Esse era o último O último registro Que a gente achou Aqui Se o cara Fez isso Para manter Os Guardiões Longe Derrubar o bastião Ele fez a coisa Certa Beleza Acabou aqui Galera Não tem mais Nada para fazer Aqui Ah Pera aí Tem alguma coisa Vamos fechar A passagem Aê Sem Dark Spawn Por um tempo Agora Tomara Essas criaturas São do demônio Cara São literalmente Isso Crias das trevas Dark Spawn Recupere Leon Anel da mamãe Assunto pendente Aquela é a missão Da Cassandra Bom Eu fiz essa daqui Do Blackwall Vamos vir aqui Na cidade Em Sarnia Ver o que tem como fazer Para ajudar o povo daqui E depois subir Para fazer a da Cassandra Tchau Blackwall Eu tirei o Blackwall Porque já não precisamos Mais dele aqui Vamos voltar Com o lendário Beric E aí Polvo de Sarnia Precisamos conversar Sobre Essa doença Aqui Registro Da Dama Pauline Registro Mostra que a pedreira De granito Teve problemas financeiros No ano passado Anselme Diz que a família De Duquesa De Savrene Cancelou seu pedido A Duquesa Decidiu então Doar o ouro Preservado Para sua nova fonte Para esforço De guerra Da Imperatriz E Anselme Não mandará um navio Para pegar A mercadoria Que preparei Para ele Ele diz Que não pode Vendê-la Só tomará Espaço Em seu depósito Talvez Outro mercador Atire das minhas mãos É a de melhor quantidade Que eu consegui Nos últimos anos Nenhum outro pedido Não consigo me livrar Dos blocos Que eram Para a Duquesa Ninguém quer Ninguém quer Me fazer uma oferta Caramba Mulher não conseguiu Vender nada Eu tenho que fechar A pedreira É Deu tudo errado Minha tia Você não conseguiu Fechar a pedreira Guilhete Rascunho Rainy Estou com o desejo Daquele queijo Delixiano Que você guardou No ano passado O que houve com ele Não é Delixiano De verdade né Eu perguntei Os caçadores Que vieram Até a aldeia Negociar Eles me olharam Como se tivesse nascido Uma árvore Na minha cabeça Seja o que for Me conte Se você tem mais Eu daria qualquer coisa Para provar ele de novo Eu quero falar Com as pessoas aqui O jogo manda a gente Falar com alguém Para poder resolver O problema da Da doença Que está afetando Tadinha Não tem como Falar com ninguém Não cara Não tem nenhum Diálogo aqui Essa é a mulher Que perdeu o anel Não foi Essa é a mulher Que perdeu o anel Vamos recuperar O anel dela Só para a gente Ver o que O que ela vai falar Antes de fazer A quest Da Cassandra Eu não tinha Vindo para esse lado Eu descobri Esse local Mas eu não vim Para o outro portão A gente foi direto Na fortaleza Dos Grey Wardens Encontre o anel Da mamãe Vamos achar É para cá Cheio de Elf Root Eita Vai tomar Benimut Marca do assassino Acabou Acabou Esse lugar Aqui já é nosso Proteja a torre Não deixe a inquisição Alcançar a pedreira Ou pior O forte Tudo pelo que Trabalhando Estará perdido Não dá para capturar Aqui não? Ah, tem mais um inimigo Aqui Nossa, está cheio de Está cheio de templário Louco aqui Especial Esse especial É muito bom O mais fraquinho Ele simplesmente Morre na hora Nossa, está cheio De inimigo aqui A gente atacou Eles pelas portas Beleza Não tem mais Não tem mais nada Para fazer aqui Vamos capturar Esse lugar Aqui Palma Felandares Interessante O que o Solas falou Os templários Eles fazem Lírio Cultivando em porcos Passagem de Judicael A grande ponte Chamada Passagem de Judicael Foi construída em 856 Da Era Abençoada Para celebrar a coroação Do Imperador Judicael I E testemunhar a perícia Dos melhores engenheiros De Orlei A ponte substituiu Uma via desmoronada Que levava Aos lagos do sol Na inauguração Da ponte A irmã do Imperador Granduquesa Leontini Conduziu uma dezena De nobres Com seus sectos Em um passeio Pela ponte Até as fontes quentes Onde se banharam Os apoios Estruturais Da passagem De Judicael Suportam elementos Arquitetônicos E decorativos Que imitam A antiga via Tevinterana Que ela substituiu Pode-se vê-los A vários quilômetros De distância Com seus arcos Se erguendo Acima da aldeia De Sarnia Entretanto As estátuas Andrastianas Que decoram a passagem Tem um estilo Orlesiano Legal Dá pra ver a torre Dá pra ver as estátuas Na passagem É verdade São estátuas Parecendo As estátuas De Orlesi Temos coisas Pra achar Aqui Tem um ocular Um parece que Bugado Aqui Escondido Não sei Oh caralho Oh anão Oh anão Aí As perninhas Do anão Não conseguem Escalar a parede Teleporte Olha isso Atrapalhando ainda A gente Acho que aqui Dá pra subir Boa Consegui Voltei Fiz a volta Toda errada Cara Vamos lá Estamos recuperando Leon Aos poucos Do Dos Templários Vamos poder subir Na estrutura Deles Aqui agora Reivindica A torre De ossos A torre de ossos Tem esse nome Por causa Das centenas De ossos Humanos Descobertos Em uma Câmara Secreta Debaixo Dos ladrilhos Os ossos Foram cremados Segundo a Lei da Chantria E a Câmara Foi limpa E selada Há muitas Histórias Locais Sobre a Torre E seu Conteúdo Macabro Alguns Acreditam Que os Tevinteranos Construíram A estrutura Reforçando Suas Fundações Com Magia De Sangue Outros Contam Que os Elfos Ergueram A Torre Minha Favorita É Particularmente Imaginativa Nessa História O Mago De Sangue Invocou Um Demônio De Imenso Orgulho Que Possuiu A Torre Toda Quando o Mago Morreu Seus Filhos Não Conseguiram Controlar O Demônio Por isso Encomendaram Oito Correntes De Ferro Imensas Para Tentar Contê-lo O Toque Das Correntes Frias De Ferro É A Única Coisa Que Segura A Abominação De Pedra No Lugar Caso Elas Se Quebrem A Torre Se Erguerá De Suas Fundações E Andará Isso Me Lembra A Referência Lá Do God Of War Titã Cronos Carregando Palácio Nas Costas É Uma Boa Analogia Interessante Cadê Seis Paradas Aqui Uma Duas Três Nossa Tô Achando Tudo No Aleatório Aqui É É É Foda Mano Achar Os Fragmentinhos 5 Que Isso Cara Cadê O Último A Maluco Quantas Vezes Eu Não Passei Por Aqui Com Essa Merda Cara Fragmento Fragmento Anel Da Mamãe Vamos Atrás Do Anel Da Mamãe Missão Que A Gente Veio Fazer Originalmente Fragmento Aqui Mas Eu Não Vou Ficar Cadê Ele Tá Aqui Eu Vou Pegar Porque Tá No Caminho Vai Não Quero Ter Que Ficar Voltando Não Tem Até O Suficiente Já Para Abrir Uma Porta Lá Aquele Lugar Lá Mas Eu Não Vou Ficar Fazendo Isso Não Desgraça Como É Que Passa Por Aqui Agora Que Eu Pulei Aqui Olha Isso Cara Já Volto Quando Tiver Subido A Ponte Solas O que Você acha Que Esse Corypheus É Um Darkspawn Como Ele Mas Mas O que O O Ele E O Dragão Ele Comanda Isso Não É O Darkspawn Seu Verdade É O Lirian Corrupta Por A Blight Como Ele É Por Ele Ele Taps Em Sua Deuxo Deuxo O Que Ele Houve Deuxo 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 O Solas Tem Um Entendimento Melhor Do Que É O Corrithius E Bate Com Tudo Que A Gente Já Viu Ele Era Um Mago Poderoso E O Orbe Que Ele Carrega E O Red Lyriun Deixa Ele Mais Poderoso Cadê O Anel Beleza Pegamos O Anel Nossa Tá Cheio De Templar Aqui Fogo Toma Fogo Otário Maluco Lutar Em Lugar Fechado É Um Inferno Cara Tu Agarra Em Tudo O Que Tem Aqui Carta De Pescador Ei Cara De Minhoca Sabe Nosso Ponto De Encontro Embaixo Da Passagem De Jude Duas Dois Atrás Eu Estava Pescando Lá Quando Tudo Veio Abaixo Um Barulho De Trovão Que Jamais Tinha Escutado O Criador Devia Estar Vendo Meu Desespero Não Sei Como Eu Saí De Lá Vivo Foram Esses Malditos Templários Eu Te Disse Que Tinha Algo Errado Com Eles Seja Como For Eu Estava Me Recuperando Do Súcio Quando Vi Algo Brilhando Nos Cascalhos Da Praia Eu Teria Ido Dar Uma Olhada Mas Esses Templários Estavam Revisando O Tá Morto Agora Vamos Ver O Que A gente Deixou Pra Trás Aqui Que A gente Tava Lendo Ia Ler Caralho Diário Chegou Mensageiro Hoje Ele Diz Que dirá Tá Morto Tentou Explicar A Remy Como Aconteceu Mas Ele Não Escutou Tive Que Pedir Pra Ele Sair Eu Tentei Explicar A Remy O que Significa Tudo Isso Mas Não Acho Que Ele Tenha Me Escutado Também Ele Só Tremeu E Pediu Que Eu Colocasse Mais Lenha No Fogo Não Acho Que Ele Compreende Talvez Não Queira Odeio Essa Guerra Olha O que Tem Aqui Cartas Para Casa É Aldric Como Eu Disse Que Seria Sempre Sei Quando É Quando É Ele Eu Fico Com Aquele Arrepio Na Coluna Só O Criador Sabe Como Isso Acontece Mas Acontece Você Deveria Ter Confiado Em Mim Eu Sabia Que Ele Não Me Deixaria Ir Vou Fazer Uma Trilha Falsa Para Afastá-los E Voltar Sobre Seus Passos Para Pegá-lo Por Trás Então Vou Acabar Com Ele Espero Que Tenha Oportunidade De Mandar Essa carta Talvez Encontre O Que Esse Cara Fez Ele Matou Alguém Caralho Matou Alguém Doido Ele Matou Alguém Eu Vou Devolver O Anel Da Mulher Lá Lá Na Cidade E Ela Vai Falar Sobre O Que Tá Acontecendo E Aí Mulher Entreguei Ok E Sarnia Ninguém Ninguém Quer Falar Ninguém Quer Falar Nada Aqui Tá Bom Então Vamos Direto Na Quest Da Cassandra Então Será Que Se Eu Estiver Com Cole Aqui Ele Fala Com Os Personagens Ah Tem Uma Dama Aqui Ah Completei A Missão Eu Completei Não Vou Nem Falar Com Ela Ela Como Ela Vendeu A Pedreira Para Os Templários Sequestraram As Pessoas Para Usar Elas Foi Isso Que Aconteceu Aqui Nesse Lugar Aqui Essa Mulher Não Tinha Carregado Antes Na Primeira Vez Que A Gente Veio Aqui Ela Ela Tá Aparecendo Só Agora Por Incrível Que Pareça Vamos Ir Direto Onde Tem Que Ir Esse gelo Não Quebra Tomara Que Não Matei O bichinho Para A gente Catar Um Loot Pele De Bicho Aí Consegui Cortei Caminho Boa Cheguei Aqui No Lugar Que Eu Precisava Vim Marquei Mais Uma Madeireira Aqui Tem Alguém Que Precisa Ser Morto Aqui Inimigo Da Cassandra Cadê Você Gordon Ou Franco Toma Você Vai Morrer Chegou A gang Gangrena Aqui GG Cassandra Acabou It's Over Matamos Todos Os Malditos Criminosos O que Tem Nessa Torre Aqui Vou Subir Até O Final Vai Tem Algo Útil Aqui Olha Isso Subir Torre É Sempre Inferno Tem Um bug Que Faz O boneco Agarrar Na Torre Machado Senso Olha Parece Ser Um Machado Bom Nível 14 Caiu Um Elmo Rabisco Praticamente Ininteligível Dizem que Não se deve Falar Mulheres Se deve Levar Mulheres Que você Encontra Perto de Fissuras Imaterial Para Casa Mas Eles Não Sabem Eu Salvei Colette Ela Veio De um Lugar Frio Vazio Ninguém Gostava Dela Agora Ela Está Aqui E Nós Vamos Ficar Juntos Para Sempre Ela É Tudo Que Eu Sempre Esse Nome Cara Eu Me Lembro Do Nome Colette Em Dragon Age Talvez Seja Um Nome Comum Ou Seja Ou Seja Um Demônio Que A Gente Já Matou Nos Jogos Anteriores A Caçada Rastreada Até a Fronteira Do Bosque Alto Eu Sei Que Ela Está Aqui Em Algum Lugar Posso Sentir Isso Me Passou A Perna Ela É Esperta Caçadora A Caça Dando É Um Jogo Uma Dança Ritual Não Seria A Mesma Coisa Sem Isso Rastros Vão Para As Ruínas Ela Deve Estar Descansando Eu Preciso De Elemento Surpresa Deixo Tudo Que Não É Necessário Para Atrás Vou Leve E Rápido Ela Não Vai Escapar Não Dessa Vez Ela Que Malu É O Morlesiano Ela Que Doido Quem Você Foi Caçar Você Morreu Amigo Vamos Lá Vamos Acabar Com Os Devils Os Demaniers Jogo Olha Isso Já Cai Beleza Matei O Demônio Aqui Toma Cassandra Não Tem Como Despelar Tá Sem Ah O Sola Também Demorei Eita Vamos Vamos Finalizar Com Especialzão Aqui Meteoro Derrubei No chão Voou Longe Cara Aê Conseguimos Maluco Fizemos Muita Coisa Aqui Fizemos A lot Of Things Aqui É onde Fica O caçador Que Que O cara Falou Na parada Quer dizer A caça Nas ruínas Bom Vamos Voltar No Keep Vamos Voltar No Keep Tem Missões Para Fazer Ah O Solas Tem Razão Ok Não Tem Nada Para Falar Com Solas Faz um Tempo Que A gente Não Desbloqueou A missão Da Quer dizer A gente Tem que julgar Um cara Aqui Que a gente Capturou Vamos Fazer Isso Daqui A pouco Mas A gente Tem que Desbloquear Diálogos Com a Sarah Acredito Que a Sarah Já deve Estar Amiguinha Nossa Ou Ela Ficou Puta Com Que A Resposta Que Eu Dei Para Ela Quando Ela Fez Cagada Vamos Lá Apesar De Sua Intenção De Criar Uma Conseguimos Aqui Conseguimos Metais Importantes Matamos O Bicho Pronto As Estradas São Seguras Faz Um Tempo Que Não Vejo Um Var De Asa Do Grif Continuar Crescendo Ok Tudo Que Brilha Vamos Fazer Essa Da Mina De Oro Que É Importante Recurso Do Deserto Acho Que Vou Deixar Essas Coisas Para Depois Eu Vou Deixar Isso Para Depois Não Tem Nada Para Fazer Aqui Agora Que Não As Quests Que A Gente Já Já Fez Consiga Ervas Vou Mandar Leliana Eu Vou Mandar Eles Para Essas Missões Genéricas Aqui Para A Gente Conseguir Uns Recursos Recurso Da Panícia Exaltada Não Preciso De Recurso Do Mapa Novo Que A Gente Desbloqueou Não Do Deserto Não Recursos Do Caminho Do Oeste Que É Importante Beleza Vamos Lá Julgar O Criminoso Que A Gente Pegou No Episódio Passado Sem tirar O peso Da Lei É Espera aí. O que que ele... Ele enganou o Corypheus? Eu não posso. Eu... Eu não posso deixar o que aconteceu pra trás. Eles maltrataram muitos escravos. Devolver pro Corypheus é perigoso. Será que o Corypheus vai punir ele por trair o Corypheus? Eu vou devolver ele pro Corypheus. Vai tentar negociar com o inquisidor, otário. Não sentiu o peso da lei, mas sentiu o peso da maldade. Eu vou encerrar por aqui, mano. Vai negociar comigo, babaca, otário.